A vizinha dos sacos foi um presente Quando descreveram o que era Na primeira reunião Foi assim, olha é esta vizinha Que anda sempre com sacos do lixo E que se mete nos assuntos Está ali com o Manuel Marques Está ali embaixo Não sei se é um vídeo embaixo É que todas as pessoas Todos os bairros de Lisboa, onde é que está o vídeo? Está aqui, está aqui Acho que aquilo também é um vídeo E se for Para o Carlos Fino Quero mandar um grande beijinho Eu acho que graças a tu rires-te com ela Porque não és tu Faz-me lembrar o Valtão Jones Que até eu cantava Aquela música muito bonita Nikita You never know Quantos são? Quantos são? Quantos são? É que não há bairro nenhum Que não tenha uma vizinha dos sacos Segar Não é Depois a Gabriel Todos os bairros De qualquer cidade Hão de ter uma espécie de vizinha dos sacos Dizem muito isso A vizinha está no meu prédio Ai Eu rio-me a ver isto O que é? Porque há um distanciamento Não sei explicar Eu percebo Porque eu também rio das figuras que faço Portanto A malta pensa Está a ser tão narcisista Não, não, não Isto é outra pessoa que está aqui Isto não é a Joana A Joana não está a ver a Joana A Joana está a ver A vizinha dos sacos Tem que dar os parabéns Está mesmo genial esta personagem Mas como eu estava a dizer Foi um presente Foi um presente Foi um presente Esta voz já existia Eu tinha uma voz Caraca Sim Mas eu nunca a tinha usado Eu tinha uma gaveta Com umas meias Que nunca tinha usado E de repente Então eu Então e se eu pudesse isto E finalmente Pronto Juntaram-se as coisas Lá está E Mas por exemplo O Rob O Rob A única coisa minha São os óculos Os óculos foi uma proposta tua Foi uma proposta minha O Rob E o pijama Tina Costa As pantufas Quando havia as pantufas Adorei Os chacos Ela está sempre a transportar algo Está sempre O que é que ela leva nos chacos? É a areia do Isaías É a areia do Isaías Que ela tem um gato Que é o Isaías Que um dia Há muita improvisação Na patrulha Pois Há muita improvisação E então como é que surgiu E houve um dia Que surgiu o Isaías E o Isaías Ficou Ficou E depois é muito engraçado Trabalhar com estes autores E já no DDT isso acontecia É que De repente As buchas São incorporadas Nos próximos textos E cria-se Uma Cria-se narrativa Da volta das buchas Isso é espetacular Portanto O Isaías Surgiu de uma bucha De alguém Ou tua Nem te lembras Eu já não me lembro Eu acho que é a minha Mas eu não quero estar A apropriar-se Mas surgiu No acting Surgiu E depois ficou Pronto E pronto Tenho aqui Atravessado Eu gostava tanto De ter participado Mas tu tens Estás ao número de telefone Do Eduardo Não Não Eu digo isto Eu sempre que posso Eu podia ter feito Só que eu estava na SIC Entendes? E não era possível Mas ainda estás Hã? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Super Saiyan A luz Dentro disto Eu gostaria de fazer Uma pergunta Oh Marco Podemos assumir Que tu és Uma prova viva Que a sorte É a junção Da preparação E oportunidade Consideras isso? E eu diria Coragem também A sorte É a junção Do trabalho Que disseste E da oportunidade Da oportunidade E preparação Porque como tinhas dito Já tinhas esta voz E o facto De ter tido a oportunidade Eu acho que é um grande mistério Eu acho que isto é tudo Um grande mistério Eu acho que Eu acho que quando há Assim uma paixão Muito louca E que bate muito certo E não sei explicar bem isto Quando há assim Uma palavra em americano Um drive Em americano Em inglês Quando há assim Um chamamento muito forte Eu acho que As coisas começam Há uma sincronia Que acontece Quase Quase Cósmica Não é? As coisas Acredito que sim Agora Claro que Há E sem esforço E sem dedicação Não acontece nada Portanto Mas quando há paixão Não há Quase que o esforço E dedicação Não te dás por ela Porque Simplesmente és tu A fazer aquilo Sim Vou dar um péssimo exemplo Porque eu não sou mãe Mas eu acho que é Com cuidar de um bebê É Estar completamente apaixonado Por aquele pequeno ser E acorda-se A meia da noite E tem que se Só que é tudo É uma É uma vocação Sim É uma entrega É uma entrega E nessa entrega Está trabalho Mas lá está É tão prazeroso Que Sim Claro que dá trabalho Há horas de trabalho Não é? São horas de trabalho Há sacrifícios também Sim Sim Mas sim É um mistério É um mistério Mas sabes que eu acho que isso não é exclusivo As pessoas Isto é muito comum A artistas falarem sobre isto Mas eu sempre que posso Tento transpor isto para outras realidades Porque eu acho que isso é válido Para qualquer profissão Qualquer profissão Até sapateiro Eu acho que há sapateiros que o são Sim Eu não sei Mas creio Que será assim Por vocação Sim É redutorável Estás a comprar um sapateiro Com uma atriz de cinema Sim Ainda bem que existem sapateiros E existem atriz de cinema Também é uma arte Também é uma arte Completamente E não Vai lá fazer-te um sapato Não sou capaz Não sou capaz Não pensam isso Mas se tivesse esta vocação Eu ia ser o melhor sapateiro do mundo Eu ia me dedicar a 100% Também acredito que há muitos sapateiros que o são Se calhar Eu acho que também Tem a ver com outra coisa Que é Eu acho que também tive a vida facilitada Há uma parte aqui de vida facilitada No sentido de Eu acho também É um grande mistério É muito difícil falar sobre isto Porque é que as coisas eram Estamos juntos nisto Vamos descobrir Mas por exemplo Eu cresci com muito acesso A tudo o que foi Arte Ou acesso a eventos culturais Os teus pais estimulavam isso? Sim, muito Mudavam-te exposições? Teatro? Teatro, teatro, teatro Desde pequenina Eu acho que isso também Moldou-te Sim Sei lá Eu fico inibida a falar disto Porque quando eu digo que é um mistério É mesmo um mistério E vou aprendendo À medida que vou fazendo Assim como aprendi Quando começámos esta conversa Porque é que eu vou estar Num casulo fechado Isto não dá para mim Descarta Escolhe outra coisa Eu acho que As coisas também começam a bater certo Quando começamos a pôr em causa Sempre E isso está-me sempre a acontecer A tentar sempre Perceber o que é que está por lá Fazer um cheque Fazer um cheque Vamos lá ver se isto faz sentido Estou sempre a fazer Estás neste momento Nalguma indecisão? Estou sempre Estou sempre Não só em decisões Estou sempre Em um processo A confirmar Estou sempre em processos Sim, sim Nunca fico confortável No assento É curioso É a pena não podermos falar Sobre aquilo que nos vai unir em breve Sim Porque tu tinhas que fazer esse cheque Sim Faz sentido Faz sentido Faz todo sentido E até porque eu tenho esse Isso que é Ah já fiz isto, já fiz isto, já fiz isto Não fiz aquilo Quero ir fazer aquilo Gostava de fazer aquilo No fundo é isso Vais fazer um cheque Sim E depois há um lado de aventura também nisto E há um lado também Não querendo ficar muito metafísica Estás num sítio certo Estás num sítio certo Bom, põe as luzes Põe as luzes E então Baixa as luzes E então o que é que se passa? Eu ponho aqui uma música mística Para criar adiante Já não sei o que é Já te esqueces Já te esqueces Estragámos tudo É pá Dias dizer qualquer coisa muito importante Não, não era muito importante Mas era um pouco metafísica Sim É um pouco metafísica Mas já não sei o que é O que eu estava a dizer? Estávamos a falar do 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 porquê que Não, não Isto é um misto É um misto de De circunstâncias Não é? O facto de teres Acesso a A cultura Sim E pelos teus pais Ah, já sei o que é que era Já sei o que é que era É a sensação De Que isto vai ter um fim É a sensação de fim Às vezes penso nisso Um dia vão morrer Um dia vão morrer Eu avisei Que fica metafísico Mas acho que isso não é muito metafísico Acho que isso é uma realidade bem presente E uma inevitabilidade É muito inevitabilidade Mas penso muito nisso Há pessoas é que não pensam nisso Certo Há pessoas que não se preparam para morrer E eu acho que a preparação Agora é que vou fazer Posso ser metafísico? Vou só pôr aqui Não esqueces o que vais dizer Claro Nós aprendendo a morrer Estamos a aprender a viver Ou seja A partir do momento em que nos preparamos para a morte Preparamos-nos para a vida E temos consciência que isto aqui É um Bora fazer então o que é que há a fazer? Yep Agora Ah Isso parece uma realidade fácil Não é fácil Não é fácil Mas é simples Mas é simples Mas de vez em quando eu ponho esse Eu ponho esse Eu ligo assim Ah Isto um dia acaba Ok Ah ok Vamos lá fazer isto É verdade E Isso também me dá um boost para Avançar Para fazer coisas E para ter esse espírito de aventura Sim De explorar Sim Então O Miguel Soares Faz esta questão Não O Super Saiyan Joana Se te pagassem o que pagavam à Cristina Na SIC fazias o lugar dela Como imitação durante um ano Tu não sabes quanto é que pagam à Cristina Exatamente Não sei quanto é que pagam Miguel Soares Boas malucos Beleza A minha pergunta para a Joana É curta e simples Televisão ou cinema? Eu acho que depende do projeto Depende Depende do projeto Depende das equipas Depende do texto Depende do texto O texto é muito 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 importante Preocupar tudo aí Posso ter As melhores intenções Mas se de repente o texto não E os melhores meios cinematográficos Para fazer uma obra Sim Mas se não há uma sementinha Onde eu me posso agarrar E mesmo que a sementinha Mas tem que haver um princípio Ativo de alguma coisa Para eu juntar uns ingredientes E então a coisa Lá está São trabalhos de equipa Sempre Sempre Mas é essa a resposta Eu não perguntei Mas o curso que fizeste em Nova Iorque Era exclusivo de ator Ou também tiveste umas luzes Atriz Ou tiveste também umas luzes Como argumentista Reino Como atriz Só Como atriz Sim A parte da escrita Sempre foi uma coisa Que me interessou Mas que eu nunca Exploro Só para mim Está na gaveta Está em privado Mas já fiz algumas formações Nesse sentido Mas não foram lá Não foi lá Não, não Foram depois Foram depois Mas porque eu gosto De saber de tudo Até por ser um trabalho de equipa Acho muito útil Que cada um de nós saiba O que é que implica O trabalho do outro Acho mesmo muito, muito importante São muitas pessoas As pessoas não fazem ideia Mas num decor Podem estar 20 pessoas A nossa volta Cada um com um trabalho Essencial Essencial Por mais pequeno que seja E E é super importante Por exemplo Nós Somos super barulhentos Super E há sempre alguém Que está com isto nos ouvidos Pode baixar o volume Então Pronto Baixo ao volume Por exemplo Por exemplo Ou seja Eu gosto de saber O que é que O que é que está a acontecer Nas coisas todas Porque também me ajuda Para o meu trabalho Também me ajuda Para o resultado final Sim Vera de Castro Boas malucos Gostaria antes de mais Dar os parabéns à Joana Pela excelente atriz Farte-me de rir com ela No DDT Obrigada Acá vai uma pergunta Qual o programa E qual a personagem Que mais gostou de fazer até hoje Beijos e abraços Para toda a equipa Maluco Beleza Keep going Ah isso é uma pergunta Qual é que é a relação Que tens com os tuos personagens Para já é fixe Porque tens uma relação Tão distante Que tu riste delas O que é ótimo Eu dou para mim também A ver ser nas antigas minhas Aliás vejo coisas minhas Eu sem estar em personagem Eu a fazer uma palhaçada qualquer E já não sou eu Vejo com um distanciamento Não sou eu É um gajo que tem a minha cara Sim, sim, sim E que está a fazer um disparate Como é que é a tua relação Com as personagens que fazes Eu é uma relação De amor Eu não consigo escolher É uma relação Absolutamente De amor Extremo Porque Porque as pariste Não é? São tuas? Eu acho que são mais Umas visitas Ok Eu vejo mais como uma visita Do que propriamente Como uma criação Ok Na verdade Então achas que elas já existiam Antes de ter sido criado Sim Eu acho que elas existem E vêm ter comigo Ok E depois eu faço escolha Eu faço os Eu acho que são sempre elas Que fazem as escolhas Mas sim É um Sim Isso sim é metafísico É o que estás a dizer Às vezes Há escolhas também que eu faço Mas eu vejo mais como uma visita Assim Portanto não consigo escolher Peço desculpa Ah Já não Ah 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 Vera Ah Vera Não consigo escolher Vamos aqui à última perguntinha Que vem do Tone da Escola Vai à Mestra Um bom nome Tone da Escola Vai à Mestra Ser atriz é a sua missão Onde se sente realizada de vida Ou tem outras missões de vida Que se realizem Que são desconhecidas do grande público Estamos Pergunta Porque faz-nos aqui A projeção para um futuro Tu tens Já pensaste em fazer algo Faz parte da tua perspetiva de vida Que não tenha a ver com a profissão de atriz Ah Não sei Eu não sei se ser atriz É a minha missão Não sabes Não A missão 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 para mim é uma palavra muito Fechada Parece que estou a querer cumprir alguma coisa Sim É mais um Um canto de sereia É mais um Mas não é um propósito teu Não é uma forma de É uma forma de estar Sim É um Eu sinto que eu tenho coisas para dar A ser atriz É uma coisa Coisas que eu tenho para dar Há coisas que eu tenho para dar Sim É o que eu sinto Se isso for uma missão É uma missão Mas eu sinto isso assim Tenho Enquanto atriz Eu tenho coisas para dar Pronto Enquanto tiver coisas para dar E faz-me sentido Vais continuar a fazer Continuar a fazer Não Não sei Eu não sei Mas não despertou em ti Nenhum Algo que tu sabes Que vais ter que fazer A dada altura da tua vida Isso não se perspectivou Podia acontecer Eu já passei por tantas mudanças Que eu acho que Acho que seria insensato Estar a pensar Que não Vou ser atriz para sempre Nasci para ser atriz Nunca mais vou fazer nada Eu acho que É É isso Tenho isto para dar agora E este agora Eu não sei Pode durar 10 anos 15 anos 20 5 Eu sei que gosto De estar envolvida Até às vezes Para grande dor de cabeça Dos departamentos Vários departamentos Das equipas Nas várias Nas várias Eu levo sempre um adereço Por exemplo Agora já aprendi Realmente A ir com calma Qual foi o adereço Que levaste da Adelaide? O colar O colar foi teu? Vários brincos eram meus Ah isso é uma cena tua As sabrinas eram minhas Ah Ah tu és dessas Que leva coisas Sou dessas Eu proponho Ah sabe E pronto E tenho tido a sorte E porquê que tu fazes isso? Já percebeste o porquê? Desde sempre Desde Desde que eu comecei a fazer teatro Isso tem a ver com a criancinha Que já se vestia É capaz Com as roupas que tinha lá em casa Eu levo sempre Eu preciso Eu não sei explicar E depois é assim Eu tenho muita coisa Eu tenho Eu sou uma Maria Gonzaga Impotência Mas num T2 Portanto Eu tenho secções De Tenho secções De adereços Para vários tipos de Mas espera Significa que Quando acabas de fazer a personagem Significa que a minha casa é complicada Que é complicada E que tens coisas Que tu usas depois De personagens que já fizeste? Não Voltam-me para aquela caixa Ah vê-lo para cá Ok Não são Artigos do teu dia-a-dia Não Estão lá mesmo com o propósito De usar Ah tu compras coisas Sim São coisas Eu vou usar isto Não sei para quê Sim Mas vou usar esta bengala Tu és menina Para comprar uma bengala Sim Se eu achar Se eu tiver uma fezada Na feira da ladra Sim Sim Há coisas que são Por exemplo Coisas que as pessoas me dão Agora já estou mais regrada Porque houve alturas de caos Pronto Agora já estou muito regrada Acho que já cheguei assim Um equilíbrio Entre as minhas coisas E os figurinos E os objetos Porque Fiquei muito organizada Ao longo dos anos Sim Mas sim Se calhar a tua missão na vida Também é Sem um dia mais tarde É disponibilizar Vamos ali Ao arquivo Ao reservo Da Joana Não mas por exemplo A minha avó paterna Colecionava Coisinhas do Bolo Rei Os brindes Os brindes Eu fiquei com eles Eu fiquei Herdei Tu tens uma mão cheia De brindes Tenho Um dos Do colar de Adelaide O colar de Adelaide É Tinha uma medalhinha Da minha avó materna Isso se encontra aqui Adelaide Olha isto Sim Está aqui Uma medalhinha É da avó materna Que ela trouxe de Fátima E a outra É um símbolo Do signo peixe Que era o signo do Carlos Que era do Bolo Rei Da minha avó paterna Muito giro Por exemplo Por exemplo Coisas que eu tenho E que Mas volta e meia Poderás usar Isto é um colar Que tu podes usar Acho que não Acho que depois nunca uso Ah porque depois fica a propriedade O fio é meu É da minha vida O fio é da minha vida Então vais ter Adelaide Vais ter sempre Pelo assim da Adelaide E vice-versa Adelaide tem Pelo assim do teu Depois devolvo à caixa E está Mas gosto Sempre de levar Este é meu também Este é charpo É minha Estás a ver Mas para aí Mas eu não faço isto Porque acho que as pessoas Não vão ter coisas de jeito É porque Ajuda-me Ajuda-me A ligar-me Ajuda-me Sim Sim E todos os caminhos São válidos para Aqui temos de ser um bocadinho Maquiavélicos Se isto ajuda Ao teu propósito De fazer uma personagem Que funcione É válido Claro que sim Ajuda-me a trazer as minhas É como os bebés Transportam as mantinhas Para onde quer que vão Aquelas mantinhas Já urgentas Te leva sempre a tua mantinha É uma encharpe É um fio É uma tua mantinha Para te dar conforto Para te dar Para te dar colo Quase Não é? Dá-me segurança Dá-me casa Sim Dá-me Torna Não sei É uma cola É uma cola Eu percebo Eu percebo Mas são pequenas coisas Não é? Quer dizer Tínhamos uma direção De arte espetacular Da Joana Cardoso Por exemplo Sim Até porque estamos a falar De uma coisa Que se passava nos anos 80 Portanto tinha-se Coisas de época Sim E não foi fácil Para a direção De arte Já isto tudo Sim E que era espetacular Mas sim Eu fiquei com as meias brancas Eu fiquei com as meias Grande Grande aquisição Grande aquisição Mas sim Quase todas as personagens Que eu faço Levo uma Então espera aí A vizinha dos Chacos tinha? Os óculos Os óculos Os óculos Os óculos que eu comprei Comprei numa Na feira da Vandoma Uma coisa assim Porque tu és mulher De ir às feiras, não é? Ah sim, sim, sim Por exemplo Muitas das argolas da Adelaide Estas também Eram argolas Que saíram da Matutano Não sei se te lembras De uma faca Tu tens isso? Tenho É assim Também não me orgulho Temos uma acumuladora aqui Temos uma acumuladora Temos a vizinha dos Chacos Tu me és na vizinha dos Chacos Não É assim Durante muitos anos Eu rocei Agora Eu agora estou muito Agora estou muito organizada Sim, sim Mas estou muito organizada Mas isso não deixa ser muito giro Muito caricato Muito giro Essa tua Eu cresci a ir à Feira da Ladra Muito Pois, eu queria que tu falasses sobre isso Porque nós gravámos algumas cenas Ao pé da Feira da Ladra E tu contaste-me Que era algo que tu fazias Recorrentemente com o teu pai Sim Se é, me venha daqui Para dar essa história Sim, sim, sim Ainda hoje faço Ainda hoje faço É o nosso ponto de encontro E tu sabes recatear esta menina Se quiserem ir um dia à Feira da Ladra É com esta menina Que esta menina sabe os truques todos Eu sei truques Como o meu pai me ensinava Tu chegaste a comprar muita coisa Que sabias que era roubada É assim Quem vai às feiras Não pensa nisso Mas sabes que há uma forte probabilidade Não, mas é a regra número um É como estar a comer um bolo de aniversário E contar as calorias Ah, isto se calhar tem açúcar Ah, não Quer dizer Portanto, não há constrangimentos Nunes a esse nível Não, não há pudor Não há pudor Sim, senhor Não há pudor nenhum Lamento, mas não há Mas vale não ir Se eu ver Portanto, ainda hoje vais regularmente À Feira da Ladra Vou Vou à Feira da Ladra À Feira da Ladra Foi ontem Por acaso a última vez que fui Não comprei nada Sim Mas agora a Feira está um bocadinho Pô, descaracterizada Está fraca Está fraca Está um terço da sua votação E nem dá muito gozo de lá andar Sim Mas compro sempre qualquer coisa Mas já estou muito controlada Já estou muito controlada Porque Porque tu tinhas de comprar qualquer coisa É como ir ao É como a maior parte das pessoas Quando vai a um centro comercial É pá, tem que sair de lá Sim, mas é que Tu vais a uma Feira Tens de comprar uma mordinha qualquer Sim, sim Mas agora já consigo sair Sem comprar nada Mas pronto Mas podia ser Coisas minúsculas Coisas que Sim Pronto, ficamos a conhecer um bocadinho melhor A Joana Já sabe Ela já me ensinou Aliás, podes contar aqui Isto é um exclusivo Esta partezinha é só um exclusivo Para patronos Ok, só os patronos é que vão ver Esta última partezinha É um tutorial Um tutorial básico Sobre Então vá Como adquirir objetos Na Feira da Ladra Então, por exemplo Eu tenho estes objetos, não é? Mas eu quero muito este A bola de espelhos Eu quero muito a bola de espelhos O que é que tu fazes? Eu quero muito a bola de espelhos 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 Eu quero muito a bola de espelhos